Eu falei que eu ia entrar ensinando? Falei, né? Então, é que eu colocaram essa música, então já é pra eu ir. Todo meu lado, Gisele Binsen na passarela agora. Oi! Lindo esse vestido, adorei, ó. Bonito, né? Elegante. Elegante, jovial. Comportado. Adorei essa parte dele aqui, ó. Nem parece que eu estou com um cinto embaixo. Ó, ó, ó. Bom, lindo, né? Lá da chibata, viu, meus amores? A minha apoiadora aqui é responsável pelos meus looks. Então, todos os elogios vão para a chibata, tá certo? Hora de fazer elogio? Faça pra chibata. Fala, olha que vestido lindo que a Marta tava usando. Eles ficam muito, elas ficam felizes quando chega alguém lá que fala que gostou da roupa, que me assistiu, que me viu aqui na TV UP. Nós estamos comemorando, gente, o dia do podólogo. Não foi aí que nós falamos das nossas datas comemorativas agora há pouco? Dia do podólogo. E nós vamos trazer uma matéria agora bem legal, falando sobre os cuidados com os pés no inverno. O pé sofre tanto no inverno, né? Ai, gente, sapatinhos assim, bota, tudo acaba com os dedinhos da gente. Mas tem cuidados especiais que se você tomar, né, fizer, seus pés vão estar sempre bem cuidadinhos. Nós vamos falar com a Sônia Podóloga. Quem fez a matéria com a Sônia? Olha aí quem é que vai estrear nas nossas matérias. O Fábio, querido. O Fábio, então, vai trazer a matéria aí. O Fábio, você aprendeu a cuidar dos pés, Fábio? Aprendeu a cuidar dos peizinhos? Aprendeu? É? Tirar o chulé? Principalmente tirar o chulé? O sapo não lava o pé? Não lava porque não quer? Vamos lá, então. Para comemorar o dia do podólogo, vamos falar sobre os cuidados com os pés no inverno. Pode liberar a matéria com o Fábio. Olá, Marta Costa. Estamos aqui para falar de um assunto que muita gente não dá importância. Os pés. Será que aquele chulé é normal? Vamos falar com a podóloga Sônia, para esclarecer essas e mais outras dúvidas. Por que o pé no inverno fica mais castigado? É que eles ficam mais fechados, né? Então, no verão não tem tantos problemas, porque, principalmente mulheres, né? Sandálias, chinelinhos e tal. Mas no inverno é tipo uma bota, um coturno, uma meia mais grossa. Então vai castigando ele, a unha vai encravando, surgem calos, né? Umidade. Com o sapato fechado, causa o famoso chulé. O que fazer para combater e por que ele existe? É em questão de transpirar mesmo nos pés ou não enxugar direito entre os dedos. Mas eu aconselho, sim, usar um antisséptico, né? Para esterilizar os calçados. Depois enxugar bem os pés entre os dedos. E, de preferência, passar um secadorzinho para deixar bem seco mesmo, para ter uma coisa bem certa. E um talco, né? Uma coisa assim para evitar um mau cheiro nos pés. Para evitar rachaduras, calosidades. E ter um cuidado especial, né? Que, afinal de contas, ele nos leva em todos os lugares. Mas, de preferência, à noite. Colocar o pé numa água quente, um pouquinho de sal. Para dar um escaldo a pé, né? Para dar um descanso do dia a dia, né? Depois, você pode passar um creme específico para rachaduras. Envolver o seu pé num papel filme. Ficar uns 15, 20 minutos, enquanto você está assistindo a TV, lendo um livro. Que ele vai hidratar bem. E a casa, assim, que pessoas passam o creme para rachaduras. Passam o creme e usam a meia para dormir. Não é tão aconselhável. Porque a meia absorve aquele produto e não te dá o resultado que você busca. Aí, às vezes, a pessoa diz, ah, o produto não é bom. O produto é bom. Desde que seja usado certo. Então, eu aconselho, assim. Passa o hidratante. Envolve o pé no papel filme. E vai fazer o que você tem que fazer. Ler um livro. A gente tem um descanso mesmo. E à noite, se você passar também, passa o papel filme. Coloca uma meia para dormir. Agora, no inverno, né? Que está mais friozinho. Você ainda consegue. Mas esse é o aconselho que eu dou para hidratar bem os pés. Você comentou também sobre meia. Tem algum problema usar cinco vezes a meia por semana? Com certeza. E, de preferência, meias de algodão. Porque você transpira e ela absorve. E as meias sintéticas, elas ficam úmidas. E é tudo que os fungos gostam. Umidade, calor, calçado fechado. Então, isso prolifera mais fungos entre os dedos, nas unhas. Então, ter todo esse cuidado. E, principalmente, agora no inverno, evitar de usar esmalte. Porque você fica muito fechado, né? É meia, calçado fechado. Isso também prolifera fungos. Evitar de usar esmaltes, vamos dizer assim, coletivos. Que você pode adquirir o fungos, ter o seu esmalte, a sua base. Para evitar esse tipo de problemas. Porque é um caso muito sério. É demorado o processo para que a unha volte ao normal. Então, tem que ter vários cuidados. Então, já evitando, já é bom, né? É isso aí, Marta. Conversamos com a Sônia. Muito obrigado, Sônia. Obrigada a todos. E eu espero que tenha esclarecido as dúvidas das pessoas. E qualquer dúvida, só ligar. Ouvir aqui, meu trabalho. Que esclareço detalhes. Bacana aí, gente. Alguns cuidados que a gente pode ter com os nossos pés. E que vai mantê-los saudáveis, bonitos, né? Fininhos. Porque no inverno, o pé da gente tende a engrossar mais, na verdade. Até por conta dos calçados apertados que a gente usa. Então, aí. Algumas dicas para você manter o seu pé super saudável, né? Sem dores e tudo mais. Bem tratado. O mesmo cuidado que você tem que ter com as suas mãos, com o seu rosto, com o seu corpo, no geral. Tem que ter com os pés. Mesmo porque os pés, coitadinho, carrega tudo, né? Não é verdade? É os pés que carregam esses 50 quilos aqui. Ah, só que não, né? Mas os pés, coitadinho, eles sofrem muito. Então, merece cuidados muito especiais. Meus amores, quero convidar a todos para acessar aí o nosso canal no YouTube, tá? YouTube.com barra Programa Marta Costa, tudo junto com as iniciais maiúsculas. Você vai clicar em inscrever-se no canto superior direito. Tem um monte de gente se inscrevendo, né, Silvinha? Estava vendo lá outro dia. Tem bastante gente se inscrevendo aí, ó. Vocês estão vendo aí na telinha a página inicial lá, né, do YouTube, onde aparecem todos os nossos programas. Os programas, olha lá, até o programa das menininhas campeãs já está lá, né, Silvinha? Que bacana, que bacana, da sessão de reiki já está aí também, da sessão de reiki também já está aí, programa lindo, hein? Adorei o programa com a sessão de reiki, adorei o programa com as menininhas campeãs do Taekwondo também, aliás, todo dia aqui tem um programa diferente, bonito, gostoso de se assistir. Adoro também o dia que tem Mostra o Seu Talento, que é na sexta-feira, né? Então, tá aí tudo isso para vocês assistirem. Quem viu vai ver de novo, quem não viu vai poder estar vendo os programas que estão aí no nosso canal no YouTube. Belezinha? Mandar beijo ao pessoal da Casa Decorada, que está deslumbrante esses dias, acho que é uma das decorações mais bonitas que a Casa Decorada mandou, porque está assim, não sei se é o amarelo, que eu gosto muito do amarelo, que eu acho que clareia, dá luminosidade, né? Está lindo realmente o cenário, meu beijo a todo mundo lá. Olha que coisa linda, gente! Demais, né? Demais mesmo. Lá na Casa Decorada tem tudo isso e muito mais para você que está pensando em dar um up na sua sala, mudar o seu espaço. A gente adora mudar um bocadinho. Então, passe pela Casa Decorada, peça opiniões, que eles dão umas assessorias especiais em decoração. Casa Decorada é nossa apoiadora aqui e realmente detonou aí nessa decoração. Está linda demais. Eu vou para o intervalinho? Vou? Vou para o intervalo, né? Vou para o intervalo e volto. Já tem convidadas especiais para falar sobre animaizinhos, né? No nosso quadro É o Bicho de hoje, tem duas convidadas que sabem tudo de animaizinhos. Vamos falar sobre castração de animais e sobre alergias nos cãezinhos, tá? Daqui a pouco, depois do intervalo. Aguenta aí! Aguenta aí!